Ui, que coisa mais linda! Mostra seus lindos olhos azuis! Mostra seus lindos olhos azuis! Ui, que bonitinha! Com a luz do dia não aparecem os olhos azuis, essa é a vida! É a vida! A gorducha, ela é muito gorda! Olha essa gatona! Ela tá cestadinha, né, meu amor? É do meu lar de gatos, mas essa é minha! Então, como eu estava falando no outro vídeo, né? É sobre esse golpe aí que o pessoalzinho aí de YouTube dá na gente. É uma pena! Uma outra coisa que eu ia falar, que é... sei lá... Eu fico revoltada, revoltada porque eu fui vítima deles e... Hoje eu estava lá no local onde eu faço cursos, né? É o espaço do idoso e o coordenador de lá estava ainda chamando pessoas para ir ver o filme do Edir Macedo, daquele pilantra, daquele estelionatário, ladrão que tinha que estar na cadeia. Ele ainda estava falando para as mulheres de lá, né? Porque a maioria é mulher que tem lá no espaço do idoso, né? Tem homens também fazendo cursos. E ele estava falando que teria ônibus de graça, ainda tinha ingressos de graça, tudo dado pela prefeitura e que seriam três dias, sexta, sábado e domingo. Isso é sinal que o Edir Macedo quer mais público. Porque na última vez, os que foram ver o filme dele, né? O tal, não tem nada a perder, mas eu acho que a pessoa tem tudo a perder. Ele, no final do filme, eu não assisti, mas eu ouvi pessoas contando no YouTube, que ele dá um lencinho, o pessoal lá recebe um lencinho lá, não sei se é abençoado o que é aquilo lá, que é para instigar as pessoas a irem à igreja, porque as pessoas estão saindo da igreja, estão acordando, né? Então, é para ele ganhar mais dinheiro. E ele quer fazer uma contagem muito grande de público, para ele também ganhar mais dinheiro. Eu acho que ele quer ir para o Oscar. Então, é só isso também, por enquanto. Então, até os próximos vídeos.